Hoje vivo nessa estrada Ou quem sabe sozinho Vou preencher o vazio que te atormenta, meu neguinho Eu quero ser a solução de sua vida Quero ser a sua amiga Quero ser o seu amor Quero ter você pra mim mesmo que seja assim Sem nada pra me oferecer Eu quero ser a solução de sua vida Quero ser a sua amiga Quero ser o seu amor Quero ter você pra mim mesmo que seja assim Sem nada pra me oferecer O teu amor por mim é tudo que sempre sonhei Sempre penso em você Mas nunca imaginei Que me amava tanto assim O nosso amor vai aumentar Te amo e só sei te amar Eu quero ser a solução de sua vida Quero ser a sua amiga Quero ser o seu amor Quero ter você pra mim mesmo que seja assim Sem nada pra me oferecer Eu quero ser a sua amiga Quero ser o seu amor Quero ter você pra mim mesmo que seja assim Sem nada pra me oferecer Ah, tão maravilhoso Hoje vivo nessa estrada Procurando o meu caminho Procurando o meu caminho Na certeza que um dia Possa reencontrar você Bem melhor na aparência Ou quem sabe sozinho Vou preencher o vazio Que te atormenta, meu neguinho Eu quero ser o seu amor Eu quero ser a solução de sua vida Quero ser a sua amiga Quero ser o seu amor Quero ter você pra mim mesmo que seja assim Sem nada pra me oferecer Eu quero ser a solução de sua vida Quero ser a sua amiga Quero ser o seu amor Quero ter você pra mim mesmo que seja assim Sem nada pra me oferecer Quero ter você pra mim mesmo que seja assim